Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. O tema do relacionamento, tá? Se eu amo essa pessoa, se eu tenho um comprometimento com essa pessoa, se eu tenho um relacionamento amigável com essa pessoa, se eu tenho um relacionamento sexual satisfatório com essa pessoa, se eu tenho uma vida agradável com essa pessoa, ok? Na nossa cultura, a gente tem a ideia do príncipe encantado e da princesa e do que coisa que seja, onde tudo é maravilhoso, tudo funciona muito bem e, assim, problemas não há no conto de fadas, certo? Então, quando a gente vai olhar o nosso mapa, em termos de relacionamento, a gente vai olhar três níveis, três setores, três âmbitos, ok? O primeiro é o nosso mapa natal, que é como a gente se relaciona com a vida, como a gente se relaciona com o mundo e, basicamente, no geral, isso vai implicar a Lua, Mercúrio e Vênus. A Lua é como a gente se relaciona com as nossas emoções e com as nossas sensações, ok? O Mercúrio é, mais ou menos, como é que a gente se relaciona com as pessoas no nível de uma troca intelectual, no nível de uma troca material. Por exemplo, você tem interesse de trabalhar com uma pessoa e aquela pessoa tem algumas habilidades e você fala, ah, isso daqui compensa, isso daqui não compensa, certo? O Vênus é como a gente vai conseguir se relacionar com as pessoas e como isso a gente vai ter desfrute com as pessoas, ok? Então, esses três tipos de relacionamentos são aspectos básicos da relação humana na Terra, certo? Então, esses três astros são muito importantes no nosso mapa natal. A Lua, o Mercúrio e o Vênus, ok? Até que a gente não falou de sexo, em um sentido mais específico, porque isso vai depender muito, digamos assim, se a pessoa é homem ou mulher e o que a gente entende como validade em termos de relacionamento. Aí a gente vai passar para o mapa sete, que é o Saptamsha, que é como a gente se relaciona na vida de uma maneira mais, de algum certo sentido mercuriano, ou seja, o que a gente está buscando em parceria? O que e como a gente se relaciona como parceiro? Do tipo ganha e perde. A relação de sete é a relação que mostra, sim, para você ganhar, você tem que perder alguma coisa. É a ideia do signo de Libra. Você não pode ganhar sempre nesse lugar, tá? O signo de Libra, ele, numa hora que uma balança pesa, a outra sobe. Por definição, você tem um trade-off. Você tem que abrir mão de certas coisas. Você, quando está vivendo um relacionamento nesse sentido, isso pode ser com uma pessoa que você trabalha, isso pode ser com uma pessoa que você está casada, isso pode ser, eventualmente, até a tua relação com o teu irmão ou com a tua mãe. Eventualmente, também pode se dar nesse plano. Mas essa relação é uma relação mercantil. É uma relação que tem uma balança e ele está sempre pesando. Aqui desceu para ali subir e etc. E você sempre está fazendo assim, vale a pena? Essa é a relação de sete. A relação de custo-benefício está favorável ou não, ok? É uma relação contratualista. É uma relação, em um certo sentido, do que os casamentos modernos vivenciam. No geral, a gente hoje em dia não casa. A gente, eu quero dizer, como sociedade. Não casa mais no religioso, a gente casa no civil. Mesmo que você vá na igreja e case, tipo assim, um casamento com uma veste religiosa, no geral, as pessoas não se casam dentro da proposta do Mapa 9, que é o que a gente vai falar a seguir. Elas se casam na proposta do Mapa 7, que é, vale a pena ou não vale a pena? Isso daqui eu estou ganhando ou estou perdendo? Se eu somar todos os setores, isso daqui está sendo benéfico ou está me deixando para trás? Que, muitas vezes, acaba sendo como a gente entende relacionamento hoje em dia, na nossa cultura moderna. Porque, digamos, a relação de 9, que é o Mapa 9, que é o Navampxia, é uma relação na saúde, na tristeza, na felicidade ou na alegria, na doença, na o que for, você tem um compromisso. E aquele compromisso é com o caminho. E esse caminho, no geral, a princípio, deve ser entendido de uma maneira espiritual. Pode ser, por exemplo, o teu caminho como uma pessoa que é um atleta, uma pessoa que é um professor, uma pessoa que é um médico, uma pessoa que é... é aquilo que você faz que você acredita. E que você está disposto a se sacrificar nesse caminho, pelo que você acreditar nesse caminho. Então, teoricamente, isso representa bastante a nossa escolha espiritual. E, teoricamente, a gente tem quatro possibilidades nisso. Uma possibilidade onde você vai estar voltado mais para o teu autoconhecimento, que é a ideia do Brahmin. Uma ideia onde você vai estar voltada mais a agir no mundo e fazer com que ele busque seu mundo melhor, que é a ideia, de alguma forma, do Pichatria. A ideia do Vaisha é você, digamos assim, enriquecer e desfrutar o mundo, que é a ideia mercantil. E a ideia do Shudra é que você veio só ali para, tipo, trabalhar, não esquentar a cabeça e ter uma vida pacata. Ok? Então, esses são quatro, em um certo sentido, diferentes possibilidades de Dharma na existência. Diferentes possibilidades de você se encaixar nesses conceitos. Tem gente que fala, putz, eu não preciso de muito dinheiro, eu só quero ter tempo para ficar na praia e pegar minha onda. Ok? Isso é uma postura mais relacionada ao conceito de Vaisha. Ele está desfrutando a vida. Ele não prefere desfrutar a existência. Ok? O Brahmin está lá precisando entender, estudar, se autoconhecer, tendo questões e precisando fazer com que a vida seja um processo de autoconhecimento. Não importa se a pessoa está morando em uma favela ou se ela está em Rafa. Entende? É uma postura diante da vida. Ou o Pichatria, ele olha e fala, essa vida tem que funcionar melhor. Ó, isso daqui tem que, assim, andar para frente, sabe? Não dá para você ficar parado, sabe? Que são as pessoas, entre aspas, os empresários, não no sentido do empresário do ganhar dinheiro, mas o político no sentido de fazer com que a vida esteja funcionando melhor. São os mais pitas nessa história, em um certo grau. os realizadores, em uma palavra mais moderna. E os chudras estão ali querendo só ter uma vida simples e pacata, sabe? É um cara que gosta de plantar, gosta de colher, gosta de fazer uma festa na colheita e pronto, a vida é isso. Ela repete todo ano a mesma coisa, aquilo dá uma segurança, aquilo dá uma estabilidade. A pessoa se sente contente com esse mínimo essencial para ela viver super bem, tá? Então, esses são, digamos, quatro caminhos espirituais que a pessoa pode existir no planeta Terra. E, a princípio, não existe o melhor deles, ok? As sociedades vão estabelecer um deles como padrão ideal. Mas, isso não quer dizer que exista um padrão ideal em absoluto. Culturalmente, isso é, tivemos circunscrito no tempo. E esse casamento é o casamento espiritual. No sentido de que você tem um caminho, você tem um propósito. Você sabe que vai chover. Você sabe que o pneu vai furar. Você sabe que vai ter dia de sol. Você sabe que vai acontecer o que acontecer. E você está disposto a seguir naquele caminho com aquela pessoa. Ou com aquele propósito, ou com aquela religião, ou com aquele instituto, ou com aquela sangra, não importa. E você está ali sabendo que vai ter temporal, que vai ter tornado, que vai não sei o quê. E você não está nem aí, você vai adiante, ok? Hoje em dia, é pouco comum as pessoas casarem nesse lugar. Não que isso seja certo ou errado. Vamos deixar isso aqui, pelo menos, como uma observação. Olha para o lado e você vê quantas pessoas, no geral, você conhece que casam religiosamente, ou seja, no 9. E quantas pessoas casam comercialmente, ou seja, no 7. A minha experiência de vida até aqui, mostra que o 7 prevalece. Pelo menos, sei lá, em 2017, meio que no Brasil, no Ocidente. Se você falar na Índia, talvez isso seja um pouco diferente. Talvez não. Mas o fato é que isso que a gente chama de cultura moderna, é uma cultura que privilegia o 7. Bom, até aqui, tudo bem. Teoricamente, na cultura védica, a mulher deve se casar com Júpiter e o homem deve se casar com Vênus. Isso é teoricamente, porque na prática isso também hoje em dia não é bem assim. O que isso significa? O homem deve prover à mulher a capacidade dela, de alguma forma, se sentir segura. De alguma forma, se sentir amparada materialmente. E no momento que o bicho pegar, ele meio que ser um papel de proteção e de criação e de inspiração de sabedoria. Então, em um certo sentido, o arquétipo de Shiva é o arquétipo masculino para a existência da cultura védica. Então, qual é o papel da mulher védica em um certo grau? Claro que isso a gente pode fazer um monte de consideração sociológica, mas existe uma caracterização. A caracterização é o fundamental da mulher. É fazer com que ela tenha uma prática espiritual. E o principal objetivo da prática dela seja fazer a prática espiritual dela. Para que ela possa, digamos assim, gerar um ambiente jupiteriano. Onde o conhecimento espiritual possa florescer. Ok? Shiva representa a capacidade da transmissão do conhecimento espiritual, porque ele consegue ficar parado em um certo grau. E Parva te dá sustento para isso. Isso a gente deve associar muito mais à ideia do feminino e do masculino. Pode ter um casal onde o homem é o feminino e a mulher é o masculino. Pode ter um casal onde uma mulher é o feminino e outra mulher é o masculino. Pode ter um casal onde um homem é o masculino e outro homem é o feminino. Mas existe o arquétipo da energia masculina e o arquétipo da energia feminina. Ok? Então, a energia masculina, ela penetra no conhecimento. A energia feminina, ela abriga a vida. Então, o pênis, ele adentra no útero e ele coloca uma semente. O útero recebe a semente, ele cria a vida. Então, existe essa, digamos, caracterização entre um polo yang e um polo yin. Certo? Um polo masculino e um polo feminino. E vale a pena citar. Isso não é exatamente o sexo masculino, o sexo homem e o sexo mulher. Isso é o gênero masculino e o gênero feminino. Ok? Qual é o papel da mulher? O papel da mulher, no sentido do feminino, é fazer com que o campo seja bem nutrido. O papel do feminino é a nutrição. O papel do feminino é dar suporte para que a vida cresça. Se você for ver, no geral, os gêneros mulher, em quase todas as espécies, são o sexo mulher, ele, no geral, fica responsável por carregar o bebê. Certo? Então, existe uma caracterização do momento onde a gravidez acontece. E existe uma separação de funções em um certo grau natural. Isso não quer dizer que a mulher tem que ser a dona de casa e o homem tem que ser a pessoa que trabalha e paga as contas. Mas existe uma polarização das energias, onde um masculino precisa existir e um feminino precisa existir. Ainda que isso não necessariamente precisa ser feito de uma maneira machista, onde o homem é o masculino, a mulher é o feminino. Cala a boca, aceita, e só pode ser assim. Não. A ideia é, o polo existe. Ele é algo natural. Existe o sol e existe a lua. Essas duas coisas impactam a vida na Terra de uma maneira diferente. O sol, ele dá energia, a lua, ela dá nutrição. Ok? E isso, num relacionamento moderno, muitas vezes, acaba sendo associado a figura do Marte ao homem e a figura do Vênus à mulher. Você já provavelmente escutou aquela coisa. Mulheres são de Vênus, homens são de Marte. Certo? Ou qualquer coisa no gênero. Isso gera um problema que os homens ficam estúpidos. Porque o Júpiter, ele é para trazer um conhecimento espiritual do tipo a gente precisa ter uma visão de mundo e seguir esse caminho. E quem dá essa visão de mundo é o Júpiter. Como Marte ainda não está aqui para ter uma visão do mundo, quando Marte está aqui para operar uma visão de mundo, acaba-se que os relacionamentos não têm, digamos assim, esse papel de saber para onde vai. Veja bem, isso pode ser, digamos, colocado tanto pela mulher quanto pelo homem, mas é importante ter essa visão jupiteriana de criar um lugar onde aquele compromisso está indo. Porque, em um certo sentido, o Júpiter, ele é muito importante no Mapa 9, mas no Mapa 7 ele é pouco importante, em um certo grau, naturalmente falando. No Mapa 7, Mercúrio e Vênus são muito importantes. Então, no relacionamento de 7, quem acaba fazendo a função do homem é o Marte. Isso acaba fazendo com que, no geral, o homem só pense em sexo, em um certo grau, que é a nossa cultura de hoje em dia. E ele não pense na função de proteger a mulher, ele até aceita, mas é a função de estabelecer uma visão de mundo. Marte não é filosófico, ele está longe disso. Ele está ali para cumprir missão, certo? Então, essa polarização de como está no nosso Mapa 7, no Mapa 9, Vênus, Mercúrio, Lua, Júpiter e Marte, acabam sendo importantes na caracterização do como uma pessoa enxerga um relacionamento. E, entre aspas, o que ela vai achar que ela precisa para um relacionamento funcional. E como isso vai, digamos assim, ser mais ou menos fácil e difícil no dia a dia. É mais ou menos isso que a gente vai dar uma olhada agora, para você poder entender um pouco melhor o que você acha que é você. E daquilo que você, digamos, acha que é facilmente você, ver o que você quer continuar acreditando que é você. Ou, eventualmente, você falar, hum, eu continuar acreditando que eu sou isso vai me levar a um caminho onde, provavelmente, eu vou ter algumas dificuldades na minha vida. Talvez seja válido eu fazer um esforço de remar contra a minha correnteza kármica e ver aquilo apenas como um processo kármico e não exatamente como eu. Ok? Deseja marcar seu atendimento? Namastê.tiago.com Namastê!